O Imposto Solidário, que teve início em 1º de março e vai até 30 de abril, é uma campanha que visa direcionar parte do valor abatido pelo contribuinte para entidades sociais. O Lar Vila Itajiba, que abriga cerca de 60 idosos, faz parte das 16 instituições que receberão doações. Segundo a Relações Públicas Carolina e Arendt, o valor será destinado a melhorias no Lar. Esse é um dinheiro muito importante para a nossa instituição, porque com ele a gente consegue fazer projetos e melhorar o nosso atendimento aos nossos idosos. Por exemplo, nós já reformamos a nossa cozinha, fizemos melhoria nos pisos, pagamos água, luz, telefone, internet em outras ocasiões, ou seja, todo o valor do imposto de renda dessa destinação, ele é empregado em melhorias, nas maiores necessidades da instituição naquele momento. Alberto Veiga está há dois anos e meio no abrigo e afirma que ali é um bom lugar para se viver. Aqui tu tem roupa, cama, mesa, banho, tu tem remédio, tem medicação, tudo, 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 não tem como se queixar ainda. O Lar, isso aqui é um paraíso mesmo. Problemas todo mundo tem, né? Tem colegas, família, as funções também, mas o ambiente é muito bem saudável, né? A gente tem tudo. Nestor Ribeiro da Cruz é morador há oito anos e colabora ajudando na lavanderia. De trabalho também comecei a ter coisas que eles dão, por exemplo, para quem pode, dão um serviço para a pessoa ficar, tem uma coisa para se interter, né? Como eu posso, eu sempre fiz, sempre andei, e eu estou trabalhando na lavanderia, dobrando roupa ali. Lava uma roupa, depois seca, seca a roupa, então vou dobrando ali. Para colaborar, acesse o site santamaria.rs.gov.br barra Imposto Solidário e escolha com qual instituição colaborar.